Vem o feito no bem, numa verdadeira Cheia de paixão, tarde de verão, sofia Entrou pelo sonho, sutil e tão fulgado Vela fugitiva, numa tentativa de paz Relaxa o meu tempo, sente-me muito alado Tente minar na pele, transpirar de leve pecado Evidente os poros, relâmpago e feriu A queda de peito em beijos turbulento Reduziu, na verdadeira Cheia de paixão, redata o sentimento Navegar, 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 navegar Teu sentimento Hoje, hoje, eu te amo 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 Tô de pensamento e ideia Música A cara de vento em peixos turbulentos, deduziu Navegar teu sono, secar teu sentimento Formalho de amor, flor e pensamento, ye ye Lover em passageira, inverno e paixão Amor de primavera e tudo vai ser verão Navegar teu sono, secar teu sentimento Formalho de amor, flor e pensamento, ye ye Lover em passageira, inverno e paixão Amor de primavera e tudo vai ser verão Música 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 Música